E vocês aqui é o Vinícius para gravar mais um vídeo aqui no canal e hoje galera é Páscoa. Pois é, nós vamos fazer agora a caça aos ovos de Páscoa do Vinícius. Cada chocolatinho desse aqui é uma pista. Significa que vai estar perto de alguma coisa. Significa que está por aqui. Aí a gente vai dizer se está quente ou se está frio. Tá? E esse chocolatinho que é pista não é seu. É para você dar para alguém como presente de Páscoa. É. Não pode repetir a pessoa. É, mas antes de eu gravar esse vídeo a minha avó já falou isso e eu dei para a caia. Sim, pronto. Agora já encontrei outro, foi fácil. Aham. Vou dar para... Bully, bully, ter esse nome é minguê. O outro colorido vai ser eu vou. Sim. Tá bom, vou. Já encontrei outro, é muito fácil. É, dá para a mamãe. Agora... Vou guardar o vídeo. Tá. Vou começar a encontrar... Ah, muito fácil. Alguma coisa que está no museu. Acerto? Achei. E tem também alguma coisa lá na sala, porque tinha três ovos lá. É. Mas... Ah, muito pesado, amor. Ah, achei isso. Eu achei. Oi? Você tem que ir achar primeiro que são as pistas. Achou outro? Eu achei. Para quem vai ser? Outro. Opa. Nunca acertou. Tá. Eu encontrei o meu escasso. Vai ter um... Um lá e um... Um piscão. Um piscão. Muito bom. Não tem nada aqui, não tem nada. Não tem nenhum nada. Não tem nada aqui. Não, mãe? É. Nada aqui? Tá difícil, né? Tá. Tá. Tá frio, aí tá frio. Tu achou que era moleque? Aí tá frio. Aqui? Tá frio. Aqui? Frio, frio, já não. Hã? Já não. Então, mais para casa. Tá quente, por aí tá quente. Aí a sexta para colocar. Tem que filmar. Não, o que que tu achou? Eu tô. Outra pista? Esse aqui é meu, né? É o da Liliane? Esse daqui é o da mãe. Você achou uma pista? Não. Eu achei uma pista daqui, ó. Ah, tá. Então, essa pista você vai dar para quem chegar. Deixa no sexto. Deixa nascer. Aí falta achar os prêmios. Aí tá gelado. Vai estar quente perto das pistas. Opa. Você tem que achar uma pista e procurar. É. Entendeu? Então é aqui, por aqui. Tá por aqui. Porque a pista tava aqui. Olhando por aqui. Abre o baixo. Abre as gavetas. 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 Esse é seu, será? Com surpresa, não tem nenhum. Tem que olhar atrás, né? O que não tá escrito nada é dele. um já encontrou então tinha pistas aqui e já encontrou eu encontro ah já sei calma, calma, calma calma, calma calma, calma calma, calma não não está aqui pode colocar uma ponta eu encontrei que uma pista vai estar bem aqui não, aqui não tem assim como esconder, então a pista só aponta não, esse aí não esse é o que é da Cléa tá pode estar dentro das coisas, atrás das coisas na HV oh eu sei que não esconderam nenhuma coisa na HV vai ser muito fácil mas como sou teimoso vou procurar na HV será que por aqui Vini? era por aqui tinha pistas aqui não não tem nada no canto não, então a gente precisa aqui não tá frio aí, tá frio tá então se tá frio aqui aí pode estar quente ainda é porque eu encontrei ela aqui na escada laranjinha que foi da minha mãe tá não tem nada aqui por aqui não tem nada você filmou aqui já porque minha mãe é mais alta do que ele nada no banheiro nada no quarto do Natal não tem nada pelo amor de Deus pelo amor de Deus eu tenho medo das árvores eu tenho medo das árvores pô, toma na minha cabeça que eu vou lá quarto do Dick, entra aí não 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 nada não então fecha a porta de cada de cada de cada de cada compartimento opa manta, manta não aqui atrás fala sério não não por enquanto só encontrei um por enquanto só encontrei um eu tô eu tô eu tô eu tô olha tem um pote ali será que tem alguma coisa lá? isso aqui? eu procurei aqui esse pote aqui esse aqui esse aqui oh e e tá não tem nome não tem nome é teu é teu eu que te dei esse daí e as gavetas tem gavetas calma ai não não vou colocar tudo no mesmo local tá é essa vez abre as gavetas se não tem mais abre essas duas gavetas aqui ó eu já abri eu já abri abre bem aberto tem mais uma gaveta ai tem gavetinha um gavetinha gavetinha ah vini oi aqui ó tem uma gavetinha oi opa abre abre vini vai quebrar tá bom ehehe mais um mais um mais um é do seu é teu e eu que comprei é meu e já encontrei 277 presentes aqui opa não vamos pro museu eu já peguei um dois três ah museu 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 onde que eu encontrei ai pode estar ai por dentro tem um monte de gavetas aqui gavetas nada 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 aqui tem mais gaveta ó olha 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 essa gaveta ai não tem nada tá aqui tá aqui ali tem gavetas ali três gavetas três gavetas desculpa tem que ir não tem nada tem que ir nenhuma arma não tem nada opa olha esse sacolo aqui não é nem nada ai opa opa coisa estranha A outra gavetinha lá Só encontrei esse negócio aqui Então vamos Para o quarto da vovó, no banheiro não No banheiro não é local Também não Só procurar Quarto da vovó Opa, cestinho Cestinho, cestinho Mamãe, mamãe, se eu quero ver no teu bolso Vai que com certeza Contando uma piada para mim Chave do carro, seu celular, não Chave de casa Tem pista Aí isso daí é para dar para alguém Que ainda não está Coloca dentro da cestinha Depois você dá Mas a pista estava para cá, então Então está aqui Dentro das gavetas A de baixo, tem que abrir todas No armário No armário No armário só tem mais de bolsa Abre a outro lado Ah, tu não é um bom investigador não, hein Aqui só tem relógio Olha as linhas Na mesinha do coisa dela Aí embaixo Aí abre a gaveta Na note Note também Alheio Aqui, ó Atrás da Dos Travesseiro, né Travesseiro Não Não É muito fácil Eu acho que eu não vou sofrer ela aqui Mas como eu queria fazer não Nesses gavetão Embaixo Da cama Do outro lado Do outro lado Mano Mano do céu Nenhuma alma tem nada Aqui Só em frente Ok Opa Ah, eu gosto de me esconder aqui Mas não tem nada Vem aqui Deixa eu ver Bora fazer uma pausa Para perguntar mais pistas Já Então Quando eu fiz a pausa Eu encontrei uma bagaça Aqui, ó O jogo Então tem alguma coisa aí Na Na cozinha Cadê? Vini Tinha uma coisa aqui em cima Então Procura Abre isso aqui Abre Da vitrola Obrigada Tá Coloca lá Na caixa Na cesta Coloca dentro da cesta Vamos abrir as portas lá da cozinha É um monte de coisa No chão É moço É moço É moço Tem nada aqui Essas tecnologias Ligar para alguém aqui Você me atende Ligar aqui Alguém É Oito Oito Nove Alô Alô Nada Tem ninguém para me atender Não me dá mais Nunca Não É Não tem nada aqui Não tem nada Não tem nada Coelhinho da Páscoa O banheiro vai ter Aqui Bolsa Aqui Bagagem Não são a mesma Boa Tu tem que abrir as gavetas Porque não está por cima Mas mãe Gaveta vai ser fácil Não é Nada A gente abre só um pouquinho Pronto Opa Acho que aí não Não é Só falta algumas duas horinhas Para encontrar Calma Eu não encontrei uma aqui Fome Nossa É de aquilo Nossa câmera Não vai ter Não Pode começar com a luta Só um empregador Não Não Aqui no museu já? Não Quer dizer A gente É A gente achou Um Dober O dober Ele está olhando Ele está olhando para Está bem quente Vou testar o modelo Então é por aqui Então é por aqui Vim Eu já era Já estou encontrando Aqui É É no coelhinho Obrigado coelhinho da Páscoa Senhor É no coelhinho da Páscoa Como que eu não Eu sou a babuça Pede para o vovô abrir para você Não sei Aê Aê Cadê essas Lainha Está lá fora É mais um negócio aqui desse De M&M É ovo de Páscoa com M&M Aqui tem um Nada Eu vi Estava Eu ia ler ali Não sei Era de alguma pessoa Tá Eu já encontrei um aqui Minha Com mim Tá É tinha um aqui Uma pista Aqui em cima Aqui em cima Que estava E a gente não achou nada Aqui no quarto Quanto já tem Um Dois Três Quatro Falta mais um desse Não Não Ele está frio Olha Olha Aí não cabe nada Filho abre aqui Eu já vi Não Não Aí não Embaixo Caraca Nega Que lindo Que lindo E ela Procura Porque tu abriu Muito rapidamente Então aqui Eu acho que já Né Nessa área Eu acho que já É Então vamos pra onde Pra cozinha Pra área da cozinha É Muito pesada Essa bagaça Tá muito pesada Essa bagaça Tá ligado Cadê Qual que tu achou mais É Eu achei Um enorme Esse aqui É de português Esse aqui Que sou eu que estou te dando É Tá Agora Eu comprei Praticamente Uma questão Vem aqui Então vai Tá Olha Mais ou menos Essa é do Dick O Dick não tá aqui Coloca lá Coloca lá Vai ser distribuído Se ele não vier Vai ser pra mim Não Se ele não vier Tem que guardar uns pra ele Pra quando ele vir Tá Eu encontrei Eu falei Encontrei Uma Esse aí Vem de Portugal Também Não tem nome É pra você Eu acho que por aqui Tá muito quente Ainda? Ainda Ainda? Aqui ó Não Aí não Como é que vai caber o ovo aí? É Aqui tá louco Aí tá esquentando Esquentou demais Esquentou demais Nessa caixinha aí, né? Ele tá muito cego É É Olha aí Tá escrito É Do dobro Tá O dobro tá desaparecido Ah Deixa eu sair Colete o item O item cego Não é isso, Antônio Calma Que tá saindo no vídeo É Tá É Tá Tá faltando o meu ovo Ah Na cozinha Ah Você só Pra ver essa parte Não Eita Ah Meu esconderijo Filho Filho Você tem que abrir As portas Note Note Abriu as daqui Do dia? Não Ele fica olhando por cima Embaixo de faca Não tá fácil não Note 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 Também Note Note E aí embaixo, não vai abrir não? Aqui, aqui, nessas aqui, não abriu nenhum. Esse foi o que eu te dei. Tem que contar agora, ver quantos tem, para ver quantos estão faltando. O meu, o do Atom e o doido. Agora, quanto resta? Mano, para contar, quanto estiver aqui, eu não vou. Demorou três dias? Para contar. Três, três, não, é no todo. Três, bora, conta. Conta o resto. Três, quatro, cinco, seis, eu comprei quatro ou eu comprei cinco daqui? Três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Acabou! Acabou! Vamos finalizar. Vai, Vini, finaliza. Tá, coloca tudo aqui. Coloca tudo aí. Não, coloca tudo aqui para poder filmar. É. Tira uma foto aí. Aqui, né? Uhum. Calma. Então, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se gostasse, se gostasse, se inscreva no canal. Ative o sininho. E fui! E vou comer chocolate. Êêêê! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Obrigado.